Oiê, miga sua louco! O vídeo de hoje é de novidades da região da 25 de março. Gravei em algumas lojas pra vocês só o que é novo, só o que é babado, só o que é lançamento, porque é o que a gente quer, né? Assim que tiver bastante novidade mesmo, eu volto e gravo um tour específico por loja por loja, combinado? Então ó, já deixa a chuva de joinha, se inscreve aqui embaixo, compartilha com todas as suas amigas e agora chega de blá 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 e bora lá conferir? Agora eu tô aqui na Fashion Makeup, que fica na rua Carlos de Souza Nazaré, número 287. Aqui temos cupom de desconto pra vocês pagarem preço de atacado em toda a loja. E um aviso pra você, agora o cupom não tem data limite pra acabar. Então eu vou sempre deixar pra vocês nos destaques do meu Instagram, arroba gabilealblog, vou deixar na comunidade do YouTube também. É só aprintar, trazendo caixa, pagamento em dinheiro, sai a preço de atacado. Vamos lá? Meu, é muito bom isso, cara. Você não tá entendendo. Dá uma esticada assim na pele e você sente que tá ficando com a pele mais jovem. Olha só, a pele já é jovem. Não, não, esse daqui é mais jovem. Não, eu vou contar. Você deu um escândalo. Eu dei um grito, a hora que eu vi que chegou isso aqui, eu dei um berro, porque eu procurei tanto e não achei. E é gostosinho, ó. Ai, dá no nariz também, ó. Uma delícia. Vamos continuar o vídeo? Vamos. Então explica o que é isso. Eu vou assim. É um massageador, gente, de rosto. Ele é 3D. Ainda não tem preço, mas vai custar menos de 15, Igor? Eu acho que é menos de 15. Menos de 15? Eu acho, não tenho certeza. Mas vem aqui na festa, que tá barato, tem meu cupom, entendeu? Olha só, gente. Chegou o corretivo líquido vegano da Viselo. O aplicador dele é bem grandão. Aliás, olha o tamanho dessa embalagem. Nina, tu é um babado isso daqui. Muito boa. A cobertura é incrível. Ele é cruelty free, não testado em animais. Parabéns no free também. Ih, tá saindo por R$18,20 com o nosso cupom. Já chegou a novidade da Miss Larry por aqui. Olha esse corretivo. Eu amei a embalagem. Ele é rosinha, assim, claro. Muito fofo, né? E tem vários tons, tá? Tá saindo por R$9,10 com o nosso cupom. Tô doida pra testar. Chegou a base da Label. Essa daqui tem o efeito mate. Ela é HD. Tá falando que é resistente à água. Tem cobertura média. E é oil free. São quatro tons. E tá saindo por R$8,99 com o nosso cupom. Gente, a Max Love acabou de lançar isso. Cês tão entendendo? Cês tão ligadas? Sério. Esse daqui é um pré-maquiagem facial. Ele é pra todos os tipos de pele. Tem toque seco. A embalagem é uma gracinha, né? E tá saindo por R$5,60. O preço tá muito bom. Olha só. Base vegana também da Visela. Ih, são vários tons, tá? Se eu não me engano, são 18 tons diferentes. Tanto que vem separado por box. Então aqui tem o box de cores médias, se eu não me engano. Mas tem de cores claras e cores escuras também. Tá saindo por R$20,70 com o nosso cupom de desconto. Olha só. Aí tem também da Visela esse plump. Que é pra dar uma infladinha nos lábios, sabe? Tem o sem cor. E tem o outro que ele tem uma corzinha assim, meio de moranguinho. Tá saindo por R$20,70. Tô louca pra testar. No mesmo esquema, tá? Vegano, não testado em animais. Tudo que a gente ama. Gente, a Max Love acabou de lançar. Cês tão ligadas? Tá saindo por R$5,10 com o nosso cupom. E ele é um lenço demaquilante antioxidante. Aí ele ajuda a manter a pele jovem e hidratada. Tem um cheirinho muito gostoso. Eu já testei e eu tô amando. Olha só a da Visela também, gente. A embalagem é muito fofinha, né? E ele é um dú de sobrancelha. As sobrancelhas possuem o poder de levantar e iluminar seu olhar. Uau! Achei um babado. E aí tem vários tons pra gente escolher. E tá saindo por R$12,99 com o nosso cupom. Visela já chegou com tudo aqui na Fashion, hein, miga? Olha só, os batons de cachorrinho. São 12 cores diferentes. Tem o Fred aqui. Olha os pits ali atrás, tá vendo? E ele tem o efeito mate. É muito bom e promete 24 horas de fixação sem craquelar. Tá saindo por R$16,60 com o nosso cupom. Gente, essa é a novidade da Fina Severina. Que babado de lacre. Olha isso. Chama nuvem de limpeza. Aí tem extrato de flor de cactus, água de coco e micelas. Tá prometendo limpar, hidratar, demaquilar e cuidar. E é um sabonete demaquilante. Tem 150ml, aí você aperta. Ele parece líquido, né? Mas aí você aperta, ele cria uma espuma. Tá saindo por R$18,50. E Fina Severina, a bruma deles é fenomenal. Gente do céu, bisela, chegou chegando, hein? Olha só, duas máscaras de cílios. Uma é essa, a No Panda, ela não mancha os olhos. E tem essa outra que é o... Gente, aqui na Fashion é novidade, então vou mostrar pra vocês. Chegaram os produtos da Mari Maria. Então tem as pastinhas de sobrancelha. São três tons diferentes, tá vendo? Blonde, top e brown. Tá saindo por R$31,99 com o nosso cupom. E os batons também, eles inclusive tem os testers de tudo. Tá saindo por R$29,50 com o nosso cupom. Da Miss Larry chegou esse bioáqua gel facial. Ele tem carvão ativado, é oil free, purifica, refresca e hidrata. Tá saindo por R$8,45 com o nosso cupom. Tem o sérum vegano também, que ele é detox da Face Beautiful. Tem esfera de vitamina A e E. E ele promete renovar células e produzir novas fibras. Para, para, para. Nossa, é você que vai fazer agora. Então tá, né? Mega, tô no quinto vídeo do dia, vocês estão entendendo? Eu tô podre, destruída, acabada. Mas eu tô aqui por você, gravando tudo quanto é novidade. Então eu não mereço, mãe? Muito, por favor. Tô merecendo demais. Eu e você tamo merecendo, né? Então eu mereço mais. Por favor, vai lá no Instagram. Vai lá no Instagram, arroba gabileoblog. Tô esperando o seu like nas postagens todas. Tô esperando o seu engajamento. E não esquece que tem sorteio de interação para as mais engajadas, tá? Então tô de olho em você. Miga, agora eu tô aqui na Vip Makeup, que fica na rua Carlos de Souza Nazaré, número 317. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Aqui eles também aceitam cartão, tá? Então vamos lá. E eu vou mostrar aqui pra vocês na Vip, tem vários pincéis da Real Love que são novidades. Olha só esses Rose Golds, que babado, hein? Deixa eu ver. Esse, por exemplo, tá saindo por R$3,50. Chocada. É um pincel pra sombra. Tem pincel pra base que tá saindo por R$6,30. Os preços estão super acessíveis. O leque tá saindo por R$3,50. Não, não tô acreditando, na boa. Olha só. E aí tem outros modelos diferentes. Esse, no caso, o cabo é transparente com glitter. R$3,50 de olhos. Esse que é pra pele tá saindo por R$6,50. Mais ou menos nessa faixa de preço, tá? E tem vários. Olha esse paredão. Meu pai eterno. Já chegou os pincéis da Rubis aqui na Vip. Esse é um kit bem completo e ele é prático pra carregar na necessaire. Tá vendo que os pincéis tem os cabos menores? Tá saindo por R$31,00 esse super kitão. E foram também alguns produtos da Miss Rosé aqui. Olha só. Tem paleta de contorno que vem com seis tons. Tá saindo por R$38,50. O corretivo da Miss Rosé líquido também tem vários tons e tá saindo cada um por R$9,00. Olha essa tampa toda duradoura. Já chegou a sombra cremosa da Fens. Olha só. Tá saindo por R$6,90. E tem vários tons super vibrantes aqui. Tem essa em Marsala. Tem um vermelho bem aceso. Tem aqui também um verde bem babado. Tem muita novidade da SP Colors. Essa paleta é a Hello Beautiful. Olha isso. Super colorida. Muito intensa. Olha que vibrante. Tá saindo por R$12,30. Tem a versão B, que é essa. E a A também. E aqui pro lado a base líquida também da SP Colors. Que é uma super novidade da marca. E tá saindo por R$7,40. Tem muita gente falando super bem dela. Aí tem também essa paletinha que se chama Natural Daily. Que tá saindo por R$8,80. Tá? E tem várias versões também. São três, se eu não me engano. Tem a SP Colors. Tem esse kit. Que se chama Galaxy. Tá vendo? Vem com três iluminadores. E tá saindo por R$9,00 aqui na Vip. O preço tá muito bom. E ele tem um brilho bem tenso. Chegaram várias máscaras da Mato Verde. Essa daqui é show pele sem vida. E é uma esfoliação. Tá falando que três minutos para limpeza total. E tá saindo por R$5,60. Tem também a de pepino. Olha como sai, gente. Meu pai eterno. Sai muito rápido. Essa é a show olheiras. E tá saindo pelo mesmo valor. R$5,60. Tem aqui essa rosa mosqueta. Tá falando que é um iluminador de pele. Uou! E promete também evitar o envelhecimento precoce. E aqui do lado tem de vitamina C. Tô doidinha pra testar. Porque ela tá falando que tem vitamina C, né? Filtro solar. E serve pro rosto e também pro corpo. Chegou da minha make primer. É feito um mate. Tá vendo? E ele tem ácido hialurônico. Tá saindo por R$10,30. Eu amei a embalagem. Fiquei gamadíssima, né? Tem muita novidade da Jasmine. Olha essa paleta, gente. Queria que tivesse uma aberta pra eu poder ver. Ela é muito perfeita. Socorro. Ai, mas aqui atrás dá pra gente ver como ela é. Tem várias sombras. Pelo que eu entendi, tem contorno, blush, iluminador. Super completa. Tá saindo por R$23,50. Essas paletas de panda da Jasmine. Quem consegue lidar? Olha só como ela é por dentro. Eu achei um babado. Tá saindo por R$8,20. Super colorida. Tem lip balm também da Jasmine. Olha, de panda. Tá saindo por R$2,80. São dois diferentes. E aqui pro lado, deixa eu ver. Gente, é tudo muito bonitinho. Ai, meu Deus. É uma máscara pra cílios. Charm. E ela promete volume. Tá saindo por R$6,30. Os preços tão ótimos, né? E as embalagens, um ano. Música Então agora eu tô aqui na loja Mauro Bijoterias. Que fica dentro do shopping Ladeira Porto Geral. Na Ladeira Porto Geral número 14, tá? Só você entrar bem no fundão, que é uma loja gigantesca. Aqui, Elisa, além de maquiagem, tem muitas bijus, muitos acessórios, muitas coisas legais. E se você não tiver como vir até a região da 25 de março, a 25 de março vai até você. Porque a Mauro também tem site. A gente tem cupom de 5% de desconto usando o código GABILEAL, tudo em maiúsculo, ao finalizar a sua compra. Bora, partiu. A base da Belly Angel não é bem uma novidade, mas a embalagem tá super diferente. Olha só, eles trocaram. Agora ela é nude, tá com cara de base gringa, sabe? Tá saindo por R$8,90 e tem 6 tons. Tem essa paletinha de sombras da Belly Angel também, em duas versões. Ela é nude, ó, combinando inclusive... De nova embalagem, no caso. Vem com 12 tons e tá saindo por R$4,90 aqui na Mauro. Chegou também, base nova. Você tem fator de proteção, 15. E tá falando que é hidratante, mas com efeito mate, tá vendo? Tá saindo por R$20,90. Tem a paletinha pra testar. Assim, toda coisa. Achei chiquerma. Não falaram, já testaram, alguma coisa do tipo. A base da Face Beautiful acabou de chegar também. Ela tem o efeito mate, ácido hialurônico, vitamina C, 12 horas de hidratação. E legal lembrar que a Face Beautiful não testa em animais, tá? Tá saindo por R$11,20. Eles iniciaram com 6 tons, mas já estão fazendo estudos pra ter muito mais tons. Olha só, gente. Chegou aqui, da Dermosa. É estilo aqueles batons que você passa, aí deixa secar e depois você remove a pelinha. Tá vendo? Tipo esse da Tango. O da Tango não é tão novidade, mas da Dermosa é. E tá saindo aqui na Mauro por R$3,70. Eu tô chocada com esse preço. Dermosa também lançou esses batons. Que olha que babado essa embalagem. Menino do céu. Tá um bapho, hein? Se chama Demi Matte Gloss. Ele é um batom líquido. E tá saindo por R$5,80. Tem aqui 6 tons diferentes. 3 nudes. 2 vermelhos. E esse é arrocheado. Aí da Dermosa também, olha, tem esse batom com a embalagem bem diferentona. Eu achei chiquérrima. Tá saindo por R$6,90. E se chama Matte Muse. Olha só a embalagem dele. Tem vários tons também. Olha só, mais um batom da Dermosa. Menina, praticamente Dermosa, que de novidade, né? Se chama Amazing Matte. A embalagem é super bonita. Tô doida pra testar, né? Pra ver qual a diferença de todos esses batons. E tá saindo por R$5,40. Tem aqui 6 tons diferentes. 3 nudes. E aqui tem também um puxando pro marrom, um vermelho e um arrocheado. E então é isso. Espero demais que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Que vocês tenham gostado de acompanhar todas essas novidades. Conta aqui embaixo pra mim qual é o lançamento mais aguardado por você. Que o coração tá, ó... Batom de cachorrinho. Batom da Vizela, né? Ai, tem o Fred ali. Achei muito fofinho. E é isso. Espero no próximo. Mil beijos. Tchau! Tchau!